Oi, oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um arrume-se comigo que vocês me pediram muito. E aí, gente, eu tinha acabado de tirar o meu cabelo da Xuxinha, né? E ele tava assim, gente, com... é assim, digamos, oleoso, né? Então, assim, eu tava bem acabadinha nesse dia, então eu resolvi fazer um arrume-se comigo. Eu tava afim de me arrumar, de subir o meu astral, a minha autoestima, então vem comigo pra esse vídeo. Tava, assim, precisando realmente daquele trato, sabe? Eu tava precisando. Então eu falei assim, vou fazer um arrume-se comigo e vou gravar pro pessoal. Aí eu tô aplicando o pré-pull, né, gente? Como eu falei com vocês, tô conseguindo aí fazer a aplicação do pré-pull todas as vezes. Então tá sendo bem bacana essa experiência aí. Então eu aplico o pré-pull ali bem nas minhas pontas, deixo bem encharcadinho mesmo, que é do jeito que eu gosto que fique, eu tenho uma sensação de que o cabelo fica melhor, gente. Quanto mais creme, mais melhor. Enfim, aí eu terminei a aplicação, aplico do outro lado. E após isso, eu lavo o meu cabelo, né? Após a pausa. Então eu lavei ali o meu cabelo, já tá ali na toalhinha, bonitinho. E vou fazer meu tratamento do dia, gente. Pode ser qualquer coisa, um creme ou uma receita. Qualquer coisa que você for fazer no dia de tratamento, eu sempre indico fazer um tratamento, né? Aí depois de seco, o meu cabelo ficou deste jeito, que vocês estão vendo aí. E pus na toca de nero, gente. Porque vocês sabem que eu amo, né, a toquinha de nero. Então agora vamos lá pras minhas unhas, que também estão assim, estavam, né, na verdade. Uma coisa horrível, gente. Fazia muito tempo que eu não fazia minha unha, muito, muito, muito tempo mesmo. Então eu falei assim, não, agora eu vou fazer. E assim estava antes, tá, gente? Estava uma coisa bem feia mesmo. Então eu falei assim, não, vou dar um jeito nessas unhas, porque pra continuar assim não dá. Então eu peguei ali um creminho de pele, um hidratante mesmo. Qualquer hidratante, qualquer creminho, até mesmo amolecedor de cutícula, né? Eu pego ali um pouquinho de creminho na minha mão e vou aplicando assim na minha cutícula. Porque eu gosto de retirar a cutícula, tá? Eu sempre fiz assim, desde muito novinha, que eu fazia minha unha. Então eu sempre gostei de retirar a cutícula. Então eu coloco esse creminho aí pra amolecer a cutícula. Gente, amolece super rapidinho. É super mais prático do que a água também. Aí eu pego a minha espátula aí e vou empurrar a minha cutícula ali já com o creminho pra ela amolecer já empurradinha, que eu acho melhor, tá? Após fazer todo esse processo e esperar, né, fazer efeito ali o creminho, amolecer a cutícula, Eu venho com o paninho, tiro o excesso do creme e depois eu venho ali com a minha espátula arredando a cutícula, né, limpando, tirando o creme que tá ali de baixo E descolando a minha cutícula pra eu poder retirar ela com o alicate. Agora eu pego o meu alicate de cutícula e começo aí a tirar a minha cutícula, gente, é bem simples, bem fácil. Eu não tiro tão profundamente, é tão profundamente, eu não gosto, tenho um pouco de gastura. Então eu tiro ali por cima mesmo, eu tiro a cutícula mais fininha que tá ali por cima. Essa hora a câmera desfocou, então assim, desculpa, mas dá pra vocês verem mais ou menos aí como que eu fiz a retirada da minha cutícula. Tiro a parte fininha ali de cima e depois eu venho arrematando com o alicate os lugarzinhos que ficou alguma. Vocês podem ver que já dá uma grande diferença, né, gente, tirar a cutícula. Já dá outra cara pra unha. Mas enfim, ali eu vou arrematando com o alicate e assim eu vou fazer em todas as unhas. E foi esse o resultado da cutilagem, gente. Olha só, cortei as minhas unhas também e lixei. E ficaram assim tão fofinhas, gente. Essa limpeza que faz já dá uma outra cara pra mão, já dá uma total diferença do antes pro depois, né. Então esse foi o resultado aí da limpeza, da cutilagem. Agora eu vou vir aqui com as minhas unhas postiças. Sim, gente, eu gosto de usar unha postiça. Antes eu fazia unha de gel, mas primeiro dá muito trabalho e me dá gastura. Então, como me dá gastura e é mais rápido, eu escolhi pela unha postiça. Que também fica um resultado lindo, vocês vão ver aí. Aí eu vou selecionando os tamanhos das minhas unhas ali certinho. E vou separando as unhas em fileiras para que eu possa vir colando depois. Então assim, é bem prático, gente. Eu compro essa caixinha assim que vem com 100 e dura bastante tempo e fica uma gracinha. Parece até unha de gel mesmo, nem parece que é unha postiça. Eu gosto bastante, eu acho super, super, super prático, rápido. Então, é isso. Eu vou fazendo assim a separação bonitinho. Fiz ali toda a minha fileirinha das unhas já selecionadas, escolhidas, o tamanho certo. Vou usar super bons para colar, gente. Não faz mal para as minhas unhas. Uso desde pequena, de quando eu usava unha postiça. Então assim, não tenho nenhum problema, tá? Vou pegar minha lixinha e vou começar a lixar bem de levinho, mas de levinho mesmo, por cima da minha unha. Por quê? Isso eu faço para que a cola tenha mais aderência, né, na unha. Para que fique ali um acabamento bom, não fique com oleosidade. Então eu vou lixando assim todas as unhas, bem de levinho mesmo, para não machucar a unha. Olha, assim que fica as ranhurazinhas, né, que eu faço para tirar a oleosidade mesmo e a cola aderir e melhorar a unha. Então, tem colas também próprias, né, para unhas, mas eu sempre usei essa daí que eu mostrei para vocês, gente. Sempre, sempre, desde assim, de quando eu tinha os meus 10 anos de idade, quando eu já comecei a fazer minha unha, eu já usava dessa, sabe? E nunca me fez nenhum tipo de mal. Por isso que eu uso até hoje, tá? Mas eu indico para vocês aí, se vocês forem fazer, é aquela colinha mesmo própria para isso. Mas como eu aqui não tenho nenhum problema em usar essa, eu uso essa mesmo, tá? Há anos já. Então, assim que vai ficando, eu vou pegando ali, coloco a colinha na unha como vocês viram e depois eu só pressiono ela. Outra coisa, eu coloco ela afastada da minha cutícula, porque, gente, se você empurrar a unha postiça lá para debaixo da sua cutícula, da sua carne, dói demais, dói demais, pode causar até infecção. Então, não é bacana. Então, eu coloco ele bem no limite mesmo da minha cutícula um pouquinho antes e colo, tá? E assim que fica, ó, pode ver que não fica nada repuxado ali embaixo, não fica aquele mondongo assim na cutícula, como fica geralmente, né? Se a gente faz dessa forma aí, machucando a cutícula. Então, eu pego o meu cortador de unha, eu vou cortar agora, porque eu não gosto da unha tão grande assim. Então, eu corto ali bem curta mesmo, que é o estilo que eu gosto. Eu gosto muito assim nesse estilinho. Então, eu vou cortando ali. Esse cortador, gente, é uma maravilha. Que você só, pliu, aperta e ele já cortou a unha. Então, assim, é muito top. Vou pegar minha lixinha agora e vou lixar a unha, acertar ela do jeitinho que eu quero. E ficou assim o resultado, gente, depois que eu lixei a unha. Olha só que gracinha que ficou, gente. Nem parece que a unha é postiça, né? Então, ficou muito bonitinho. Eu amei mesmo esse resultado. E assim, ficou uma gracinha, muito singela. Gostei demais. E esse foi o resultado das duas mãos já prontas, tá, gente? E agora, eu vou pintar a unha com esse esmalte da Risqué. Ele chama Astral. Ele é esse rosinha antigo, bem fofo. Eu gosto muito desse rosinha. Então, eu vou usar ele. Pintei toda essa mão. Ainda vou passar a outra mão. Dar uma limpadinha pra ficar mais bonitinho. Mas, basicamente, essa aí é a primeira mão de esmalte. E esse daí foi o resultado das minhas unhas prontinhas. Ficaram muito lindas, gente. Eu amei demais. Ficaram, assim, muito princesinha. Gostei muito, muito singela. Eu amo unhas, assim. Então, agora, vamos lá pra parte da maquilagem, né, gente? Parte da maquiagem. O meu cabelo já estava pronto. Já tinha tirado ele da touca de nero. Coloquei essa tiarinha. E vou limpar primeiro aqui a minha pele com leite de rosas. Porque eu amo leite de rosas. Como eu ainda não tinha nada pra limpar a minha pele. Vou usar o leite de rosas, gente. Que ele limpa super bem. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar o algodãozinho aí. Depois que eu limpo a minha pele. Muita sujeira do rosto. Olha só como que ficou o algodão que eu passei. Então, assim, gosto muito de usar o leitinho de rosas aí. Pra fazer essa limpeza na minha pele. Sempre gostei. Então, depois de limpar, eu abano ali pra secar, né? Porque tem álcool. Então, vou começar aqui com o meu pozinho. Já relatando pra vocês. Que como vocês sabem. Minha maquiagem é super, super, super simples, né, gente? Então, não reparem. Aqui eu faço uma make realmente simplinha. Primeiro, eu não sei fazer rebocão. Segundo, eu gosto de coisas mais simples também. É o meu estilo, assim. Pego ali o blush. Um blush bem rosinha. Que eu gosto mesmo do blush marcadinho. E passo. Agora, eu venho com o lápis creon. E venho passando debaixo dos meus olhos. Porque na linha d'água, né? Porque, gente, eu gosto muito de usar o lápis creon. É assim. Toda maquiagem minha eu passo. Porque eu acho que me dá outra cara, sabe? Eu gosto muito do lápis creon. Então, eu passo ali na linha d'água. Bonitinho. Não passo muito forte também. Só um pouquinho pra ver. Que tem ali um lapisinho. Aí, eu venho batendo ali com o batom nos meus lábios. Eu escolhi o batom vermelho aí nesse dia. Bato assim de levinho. Pra ele ir soltando a corzinha dele de leve. E não ficar aquela coisa tão forte. Tão marcada. Que eu não gosto tanto. Pra ficar algo assim mais singelo. Um lábio mais rosado. Aquela saúde assim, sabe? No lábio. Então, eu faço dessa forma aí, gente. Minha make. Depois eu fui lá. Passei mais um pouquinho. Porque eu achei que tava pouco. E foi basicamente isso. A make bem rapidinha. Então, gente. Voltei aqui com o resultado final. Ver se arruma isso comigo. Comigo, né? Gente, eu tava precisando de dar uma arrumada em mim. Fazer minhas onhas igual eu fiz aí. Que vocês viram, né? Ficaram muito fofinhas, gente. Arrumar o meu cabelo. O tratamento, gente. Que eu fiz no meu cabelo. Ficou maravilhoso. Olha só isso. Fiz uma hidratação nele. Olha só. Ficou super soltinho. Olha só que maravilha que ficou. Eu gostei muito do resultado. Fiz uma make super basiquinha mesmo. Porque, assim, eu amo make basiquinha. Só pra falar assim, nossa. Ela tá com uma carinha de saudável. Sabe? E foi esse resultado aí. Vocês estavam me pedindo muito. Arrume-se comigo. Pra falar a verdade, gente. Esse é o primeiro arrume-se comigo que eu faço aqui no canal. Porque, assim, eu não sou muito de fazer arrumar isso comigo. Mas se vocês gostaram e quererem mais. Deixem aqui nos comentários pra mim. Que com certeza eu vou estar trazendo mais pra vocês. Realmente, gente, eu gosto muito de me arrumar. Até o meu diazinho da beleza. Tem dia que a gente precisa. Eu tava precisada. Vocês viram aí no início. Como eu tava com o meu cabelo. Puro óleo. E, gente, como eu tava com a carinha de acabada, né? Então, assim, a gente precisa levantar o astral. Se arrumar. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. De hoje. Do resultado aqui. De toda a minha arrumação. Das minhas unhas. Da minha make. E do meu cabelo. Que a parte que eu mais gostei foi o cabelo, gente. Sério. Ficou maravilhoso o meu cabelo. E o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Pra ver se eu vou fazer mais ou não, tá bom? E se você gostou também. Não deixe de deixar o seu like aí. Porque é muito importante. Né? O like de todos vocês aqui no canal. Então não deixe de deixar o seu like. E também. De se inscrever aqui no canal. Pra você não perder nada que eu posto aqui. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Um grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo.